Vou apresentar mudinhas de breja-uva, nesses frascos de vidro, mudinhas de breja-uva, aqui, aqui, ali. A breja-uva, para quem não conhece, é mais ou menos assim, é um coquinho da breja-uva. Ele chega a seis meses a um ano para que ela possa germinar essa semente. Eu vendo também as sementes, vendo bastante, mas também vendo as mudinhas, né? São mais complicadas para reproduzir, mas dá uma tolceira bonita, os cachos bonitos, tudo esperando com paciência. E é uma árvore nativa da Mata Atlântica, ela tem uns espinhos no caule aí, dá para ver, né? Essa é a breja-uva, uma palmeira exótica da Mata Atlântica. Você pode comprar comigo aí pelo Mercado Livre e outras redes sociais aí, ou pelo WhatsApp 13996-220766. Pode pagar aí por transferência bancária e depósito bancário, ou pelo PagSeguro, ok? E aí Obrigado.